Boa tarde, meninas, tudo bem? Eu sou a aspirante Vanessa, venho lá da Bahia, tenho 19 anos e já faz um ano e quatro meses que eu estou aqui nas filhas de São Camilo e vim fazer essa experiência, né? Tudo começou em 2017, lá como vocacional, onde eu pude conhecer as irmãs e depois elas foram lá em casa me visitar e aí eu fui conhecendo sobre o carisma, né? E tinha outro aspirante que eu já estava fazendo a experiência que ela me contou sobre o carisma da congregação também e eu senti o chamado para servir a Cristo enfermo, né? Nos moradores de rua, que era ali que eu via os pobres chagados, né? Que eu senti o chamado para corresponder e lá onde eu moro na Bahia tudo é tão difícil, então vem a inquietação, né? Agonia, como corresponder esse chamado se eu moro tão longe, né? Mas Deus vai abrindo as portas, os caminhos, então eu terminei o meu estudo, depois as irmãs foram lá me visitar e aí eu fui podendo conhecer um pouco do carisma. E aí eu fui morar lá na Bahia, né? Fiquei lá quase um mês praticamente, né? E ingressei lá, fazer um pré-aspirantado, né? Até que eu pudesse vir aqui para São Paulo ficar no aspirantado definitivo, né? E é uma experiência boa, assim, que a gente faz na caminhada da nossa vida e que não é em vão. E o quão importante é esse papel da gente corresponder também às mensagens que a irmã manda, né? As orientações que vai nos dando, né? Tem uma novena muito importante que a irmã tinha me indicado, que é a novena de discernimento vocacional que eu pude estar fazendo lá na Bahia, que me ajudou bastante, né? E estamos aqui, cuidando do Cristo sofredor e eu espero que vocês também sejam convictas no chamado de Deus, né? Que desde o seio materno já nos conhece, já sabe cada um de nossos passos. Então, corresponder com amor, aquele que é o amor e tudo em nossa vida. E é isso, viu?